E eu sou o Ikuru, eu tô aqui nesse jogo chamado Sayonara, Wide Hearts, e assim, esse jogo quem me recomendou foi o Meon, eu tô até jogando da lista dele de jogo, e assim, eu sei que ele é meio que de ritmo, e ele é bem diferente porque eu vi ele jogando, olha aí mano, tá tocando até as músicas, tomara que não tenha um copyright, eu vou deixar porque o jogo inteiro é de música, eita, começou o negócio aí, eu nem tirei mano. Há muito tempo, um universo harmônico existia além do nosso, e três arcanas divinas cuidavam de tudo, mas uma noite, uma arcana amaldiçoada cruzou as estradas astrais, meu Deus que lombra, e juntamente com suas aliadas fadadas, roubaram toda a harmonia e esconderam em seus, em seus corações vis, oxi. Antes que o trio divino começasse a desvanecer, elas criaram uma heroína com fragmentos de um coração partido, e esperaram que ela um dia fosse forte o suficiente para salvar seu mundo. Ó o coração partido, ó, virou uma borboletinha, meu Deus do céu mano, tá aí ó, o jogo ele é meio que assim, tá ligado, vou ficar aqui, nossa mano, mas é muito smoothzinho as animações, eita, caraca, olha isso, eu nem sei se isso aqui é de ritmo, tá ligado, mas eu tô gostando. Opa, o jogo é todo, eu não sei mano, eu não sei o que comentar sobre isso aqui, é muito de, é muito diferente, eu gostei, eu gostei, então, opa. Mano, meu Deus, mano, a minha cabeça tá tipo, o que que tá acontecendo? Ah, não peguei aqueles, olha isso mano, é muito confuso. Eita, pega, pega a borboleta. Aí, pegou, será que foi? Acho que foi. Oxi, virou uma menina. Ó, Heart Break, ah, é porque eu lembrei, oh. Ah, eu consegui 1.500 eu acho. Ah não, não, eu consegui 1.000, ai não, 12.000, na verdade era pra conseguir 15.000, eu consegui 12.541. Agora, vamos pro Heart Break 1, coração partido 1. Eu gostei do jogo, mano, só é bem confuso, é muito viagem, olha isso. Ah, meu Deus do céu. Mano, é muito confuso. Pra onde você deve ir, tá ligado? Pode ver se aqui. Não entendi isso. Eu nem vi quantos que eu precisava. Ah, é um portal, ó, é um portal. Meu Deus do céu, mano, a minha cabeça tá tipo, uau. Uou, uou. Mano, a galera, a galera assistindo, eu tô muito pensando, mano, a galera. O que que eu tenho que fazer? Ah, eu já fui? Ou eu vou pra outro canto? Porque foi muito rápido. É, eu fui. Doki Doki Rush. Ah, esse aqui eu consegui todos. A história, a história, a história. Ai, meu Deus, eu apareci aqui, que não é um patch mágica. Roda da Fortuna, Wheel of Fortune. Ou, caraca, agora se liga que eu tô mortalizado, menino. Nossa, é muito da... Mano, com a moto é muito da hora. Meu Deus, mano. Mano, é, fica mudando de perspectiva, mano. Eu vou desmaiar, velho. Vai, vai, vai. Eu quero muito conseguir todos. Dá pra ir pra cá. Uou. Pega aqui. Oh, ah, não consegui. Relaxa. 8 mil, 9 mil, 11 mil. Mano, meu Deus do céu, doido mesmo. Que jogo foi esse que tu me recomendou, doido? Ah, ai, meu Deus. Vai, doido. Meu, nossa senhora. Ah, eu consegui 23 mil. Classificação de prata. É, foi da hora. Mano, o que é isso, velho, que acabou de acontecer? É muito rápido, mano, as fases. Fighting Hearts. Ah, esse aqui é só 10 mil. Parece ser mais fácil, talvez. Ah, vocês querem batalhar? Eu acho que sim. Vamos batalhar. Vamos fazer uma batalha de dança. Eita, vai ser uma batalha de dança mesmo. Oh. Tum. Tum. Nossa, eu acho que eu tô fazendo muito ruim. Nossa, eu não sei, velho. Eu não sei quando é bom. Sem. Eu acho que tem que ser um pouquinho mais perto. Ou sem. Ah, não. Acho que é assim mesmo. Oh. Mano, o que é isso, maluco? Oh, tinha que pular mesmo. Mano, que da hora. Mano, esse jogo é muito da hora. Eu só tô muito confuso. Tum. Tum. Nossa senhora. Ah, eu consegui só 6 mil. É, mas foi de prata, foi de prata, foi de prata. Agora é 60 mil. Nossa, esse aqui vai ser... Vai ser um pouco difícil, mas beleza. Vai, a música, a música. Peguei aqui de boa. Achava muito que ia morrer, velho. Só vai, só vai. E essa musiquinha? Ai, mano. Lá vem, lá vem. Ué. Como é? Ué. Ué, o que que eu tenho que fazer? Ah. Eu saio do meio. Mano, é só sair do meio. Opa. Sai do aqui, ó, abastada. Relaxa, relaxa. Mesma coisa. Pum. 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 Pum de novo. Só foi, meu chapa. Nossa, mas é... Quando muda assim de perspectiva, meu parceiro. Será que acabou? Ué, agora. Meu Deus. Eu acho que foi essa música aqui... Essa música aqui que o meu me mostrou. Mas é muita, velho. Meu Deus. O que que tá acontecendo, mano? Ah. Nossa. Toma. Caraca, mano. Nossa, peguei muito dinheiro. Muito dinheiro. E agora, 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 agora. Não acaba, não, é? Nossa, mas eu nem... Mano, era 60 mil. Eu tô com 7. Ah, eu morri, droga. Relaxa aí, tru. Silou, otária. Você achava que eu ia me acertar pra sempre? Ai, droga. Vai ser agora, vai ser agora. Ah, pelo menos eu consegui 10k. Nossa, agora vai ser... Tá de boa, tá de... Ah, eu não peguei. Relaxa. Tá suave, tá suave. Suave, suave. Suave. Agora. Pum. Tomou, meu chapa. Ai, meu Deus. Ó. Ó. Vai, 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 vai. Nossa, mano. Não acaba também, né? Toma. Ah, pula. Ó, foi. Ainda bem, né? Eu não... Assim, eu não... Eu vou tomar... Eu vou... Ah, não consigo falar. Eu vou tirar a pior pontuação. O que que eu pular agora? Então, meu filho, calma aí. Ah, bosta. Calma, calma, calma. Primeiro é no meio. Depois é assim. Depois é no meio. Bosta. No meio. Toma. Acilou, otária. Acilou, otária. Imagina um cara que acerta tudo isso aqui, velho. Tem que jogar muitas vezes, viu? Porque... Toma. Nossa, quarenta. Toma. É, vinte mil. Vinte mil. Vinte mil foi da hora. Vinte mil foi de boa. Tá suave. Tá de boa. Tá suave. Uma história, história, história. Uu, 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 woods. Não sei se é assim que se pronuncia. Uu, uu. Ui. Não sei se é ui. Ó, o imperador. Ó, que... Caraca, que bonito. Eita, agora eu vou ter que correr atrás desse bicho. Certeza. Como que eu pego os dois, velho? Tem como pegar os dois? Nossa. Nossa, tem que ir muito na... Tá, não vou tentar pegar mais aquilo. Ó, eu acho que se eu ficar, tipo, nos cantinhos... Toma. Caraca, mano. Agora pronto. Pronto. Agora vai embora, menino. Ah, toma. Meu Deus. Toma. Nossa. 4 mil, velho. Eu fiquei... Foi confuso. Opa. Quanto que era? 20 mil, né? Nossa, mano. Tá muito difícil pra pegar esses bichos. Ah, acabou. 9 mil só, né? De bronze, mano. Eu acho que bronze é, tipo, 5 mil. Mas eu tô gostando muito, mano, do jogo. Forest Dub. Eu acho que agora é batalha, viu? Não, com certeza é batalha. As batalhas são as mais da hora. É batalha mesmo, ó. Eita, pô. Meu Deus. Ai, nossa. Agora a galera que é sensível a luzes e cores aí, por favor, não. Até eu, mano, tô ficando... Eu não tô nem vendo os bichos. Eu não consigo ver os corações direito. Pum. 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 Meu Deus. Olha, é pra eu pegar o cogumelo. É, agora eu não pego mais nenhum, né? Quê? Acabou? Ai, meu Deus do céu. O que que tá acontecendo, maluco? Então, pô. Mano, eu não vou conseguir mais nenhuma coroinha, velho. Mas pra primeira vez eu acho que tá de boa, né, mano? Não morri tanto. Caraca. Oh. Pera aí agora, se eu matar todos, e aí? Matei. Opa. Oh, oh. Nossa, tem que matar muito rápido. Tem que matar muito rápido porque eles atacam. Nossa, boost. Meu Deus, mano. Meu Deus. Eu achava que era... Eu achava que era... Mano, não dá pra saber o que que é inimigo, o que que não é. Meu Deus. Atira, 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 atira. Atira, atira. Meu Deus. Que desgraça. O que que tá acontecendo? Nossa, quase que eu morri. Agora, 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 agora. E agora? Oh, foi de... Foi de prata? Nice, mano. Foi massa. Essa aqui foi muito massa. Foi frenética. Quase que eu passei mal. Nossa, agora é de primeira pessoa, mano. Mano, mas eu gostei muito que eles mudam, tipo, o tempo todo a perspectiva. Beleza que deixa um pouco tonto, assim, né, o cara. Mas é muito massa. Olha lá e vem, ó. Matou. Opa. Ah, eu posso destruir os bichos antes, ó. Ai, meu Deus. Lá e vai. É agora. Opa. Opa. Ah, não. Não, 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 não. Pronto. É agora, é agora, agora. Lá e vai. Meu Deus do céu, velho. Tem que destruir isso aqui, né? Quando que eu vou atirar nessa... Nossa, eu nem... Como que eu vou saber? Tá, ele vai atirar naquele. E pra cá, pro canto. Toma. Oh, 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 oh. Meu Deus. Ah. Ah. Meu Deus. Mano, eu não sei o que tá acontecendo. Ah, só tem um. Ah, eu tenho que pegar os... Entendi. Pra cá. Pra cá. Pra cá, pro monte. Toma. Toma uma. Nossa, toma só uma. Mano, isso é muito tecnológico pra mim, velho. Beleza? Toma. Ah. Ah, eu acho que agora eu sei quando é que é pra pegar Perfect. Ah, é agora. Ai, meu Deus. Vai, vai. Ah, não, mano. Essa parte aqui é muito complicada. Ai. Ai, mano. Não tem nem como eu projetar a atenção direito. Ou, é agora, é agora. Ah, mano. Eu vou ir pra cima do bicho. Já era. Tomara que eu ataque agora. Ah, foi 20. Vai. Será que mata? Queou. Ou. É agora. Uh, 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 uh. Construiu o coração todo, mano. Aê. Nossa, mano. Nossa, eu gostei demais desse jogo. Só que você fica muito perdido, às vezes, por causa da perspectiva. Mas é muito da hora. Mas, ó. Eu cheguei quase na metade do jogo, né? Tipo, dá pra ver ali na pontinha. E esse foi... Como é o nome? Sayonara White Hearts. Muito obrigado, mano. Quem assistiu até aqui. Esse foi o vídeo. E tchau. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma